O Minas Gerais, faz favor de chegar todo mundo pra dentro, faz favor, vem todo mundo pra cá. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência, você tava acompanhando os meus ídolos do esporte, Dada Maragrinha, todo saliente hoje, né? Todo mundo saliente, Dada Maragrinha, todo feliz, o jogão ontem do Galo. Mas eu começo o programa de hoje, falo dizendo o seguinte, olha só. Olha essa cena aqui, olha essa cena aqui, coloca pra minha imagem. Inacreditável o que eu tô mostrando pra vocês aqui, a violência, a violência contra esse animal. Um homem espanca um cavalo com um pedaço de madeira. Olha isso que você tá vendo, Minas Gerais, olha que absurdo, olha que cena gritante, cena horrorosa. É mais uma, a vontade que eu tenho de ver o cavalo dar um coixo nesse boêmio aí, mas não. O animal segue passivo, coitado, olha lá. Olha o grau de violência, atrocidade, maldade desse um batendo nesse animal. Daqui a pouquinho, eu vou trazer esse destaque pra você aqui, Minas Gerais. É destaque de violência contra os animais aqui na tela do Alterosa Alerta. E você vai ver também que teve a maior confusão em um acampamento de ciganos. Põe na tela pra mim. Boa tarde, Stânia, e boa tarde, pessoal, que está chegando no Alterosa Alerta. Polícia Militar cumpriu mandado de busca e apreensão num acampamento de ciganos aqui no bairro Céu Azul, na região da Pampulha. Eles vistoriaram barracas e casas de alvernaria. Duas pessoas foram presas. Os detalhes já, já, aqui no Alterosa Alerta. É, Teu Correia, é uma notícia delicada essa que nós vamos fazer aí, porque é uma comunidade itinerante, né? Hoje está aqui, amanhã está colar. Me lembro agora, no final de semana passado, que um rapaz que trabalha comigo falou que chegou lá na minha querida Curvelo e a mulher foi voilê a mão dele, mas pediu 50 mil réis, né? E aí, como é que fica? Isso é uma cultura. Vamos discutir isso aqui no Alterosa Alerta, mas vem comigo. Eu começo o programa de hoje falando sobre o sequestro de ontem do ônibus na ponte Rio-Niterói. O governador do Rio de Janeiro e o presidente Jair Bolsonaro elogiaram a atuação da Polícia Militar durante o sequestro. Um atirador de elite, meus amigos, do BOPE, disparou pelo menos seis vezes e matou o sequestrador depois de quase quatro horas de negociação. Trinta e sete pessoas eram mantidas reféns naquela ocasião. Acompanhe comigo a reportagem. Esta imagem mostra o momento exato em que o criminoso foi atingido. Foram três horas e meia de um sequestro que parou a ponte Rio-Niterói. Às cinco e dez da manhã, o sequestrador William Augusto da Silva, de 20 anos, entrou no ônibus em São Gonçalo, na região metropolitana. O destino final seria o Estácio, no centro da capital. William anunciou o sequestro com o coletivo em movimento, às cinco horas e vinte e cinco minutos. Meia hora depois, ordenou que o motorista atravessasse o veículo na ponte. Trinta minutos mais tarde, ele saiu do ônibus e atirou um objeto pegando fogo. Fotos feitas pelos passageiros mostram o sequestrador. Ele pendurou garrafas plásticas com gasolina no ônibus. Parentes dos reféns correram para a ponte depois de receber mensagens das vítimas. A morte tem um cara no ônibus, que está dando uma de maluco, e ele está tentando sequestrar o ônibus, que ele quer fazer real. Ela falou, realmente assim, quer fazer algo parecido como se fosse de filme. Os primeiros reféns começaram a ser liberados. Este homem teve que ser amparado. Ele contou o que ouviu do sequestrador. Ele falou que está precisando de 100 mil. Só às sete e quinze, o trânsito foi interrompido nos dois sentidos da ponte. O BOP, a tropa de elite da Polícia do Rio, assumiu as negociações e posicionou atiradores de elite na ponte. O repórter Caio Alex estava no local. Chegaram vários atiradores de elite. Eles estão se posicionando nesse exato momento aqui. Ao todo, seis passageiros conseguiram sair do veículo. Uma mulher passou mal e precisou ser socorrida. Ele falou, calma pessoal, não quero machucar ninguém. Não quero os pertence de vocês. Mas no final do dia, vocês vão ter muita história para contar. Às nove horas e quatro minutos, o sequestrador deixou o ônibus e jogou um casaco para o alto. Ele foi atingido por um sniper quando tentava voltar ao coletivo. Pelo menos seis tiros foram disparados. Policiais e pessoas que estavam na ponte comemoraram. O sequestrador foi socorrido nesta ambulância. Ele chegou com vida ao hospital, mas não resistiu. Além do armamento simulacro que ele estava, ele estava com uma faca, ele estava com um isqueiro. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, chegou de helicóptero à ponte Rio-Niterói e comemorou a operação. Após o desfecho, o governador falou com jornalistas aqui no Palácio Guanabara. Witzel defendeu a atuação da polícia no caso e disse que não comemorou a morte de ninguém. Algumas pessoas estão dizendo que eu comemorei a morte. Não, eu comemorei a vida. Eu, naquele momento, eu estava feliz por ver a atuação eficiente dos policiais militares e a população que estava ali ao redor estava agradecendo que as vítimas haviam sido poupadas. Ainda na ponte, o governador defendeu o uso de atiradores de elite também para abater quem estiver portando um fuzil. Se não tivesse abatido esse criminoso, muitas vidas não seriam poupadas. E isso está acontecendo nas comunidades. Eles estão de fuzil nas comunidades, aterrorizando as comunidades. Se a polícia puder fazer o trabalho dela de abater quem tiver de fuzil, tantas outras vítimas serão poupadas. O presidente Jair Bolsonaro parabenizou os policiais pela ação. Na internet, disse que hoje não chora a família de um inocente. Antes de saber do desfecho, o presidente também falou sobre o caso. Eu quero dar excludente de licitude para o policial poder agir. Ou a gente bota a lei ao lado das pessoas de bem ou vira uma barbárie no Brasil. Todas as 37 vítimas foram liberadas sem ferimentos. E seguiram para prestar depoimento na divisão de homicídios da região metropolitana em Iterói. Eu só quero pedir licença à sua excelência, presidente, para poder fazer um adendo, uma correção na fala de vossa excelência, presidente. Porque eu vou fazer uma correção, na minha opinião, viu, presidente? Uma correção na fala do senhor. Assim que tiver em condições a fala do presidente Jair Bolsonaro, eu quero... Por favor, roda. Sabendo o desfecho, o presidente também falou sobre o caso. Eu quero dar excludente de licitude para o policial poder agir. Ou a gente bota a lei ao lado das pessoas de bem ou vira uma barbárie no Brasil. Tudo... Presidente, o senhor não vai... O senhor não vai... Coloque a lei para funcionar, porque barbárie nós já estamos. Barbárie nós já estamos. Basta nós olharmos os números de estupros, de latrocínios, de sequestros, de arrombamentos de caixa eletrônico, de... O cenário terrível em Uberaba, que nós já esquecemos, né? O cenário terrível que eu já não me lembrava da rua Paraná, no ano passado. O ônibus 174 do Rio de Janeiro. Isso, presidente, na época o senhor já era deputado federal. Então, nós temos pressa, presidente. Nós estamos com urgência. E eu fecho a fala do governador do Rio de Janeiro, dizendo que ninguém comemorou a morte do rapaz, até porque a própria família, eu assistindo no Ciciário depois, você também assistiu, a própria família disse isso. Ninguém entendeu o que estava acontecendo com ele. Esse é um daqueles casos que entram para a história como algo inexplicável. Porque o rapaz não está mais aqui para se explicar. Né? Eu vou colocar para vocês aqui, vídeos do sequestrador dentro dos ônibus. E vou falar com vocês, conversar a minha posição. E quero que vocês escutam nas redes sociais aí. As imagens são do William Augusto da Silva. Ele estava cobrindo as lentes das câmeras de segurança do ônibus, né? Do veículo, não é isso? Ele cobriu o vídeo da frente com spray. Ele começa a pendurar aquilo que seriam as garrafas PET com combustível, que seria supostamente o combustível. Eu não tenho essa informação real, oficial, e eu vou tomar cuidado para não atribuir a ele nenhuma atitude que eu não tenha aqui na minha mão. O laudo pericial, porque quando se prende alguma coisa branca, em pó, a substância análoga à cocaína, a substância análoga à maconha, então, substância análoga a um combustível, né? O que nós temos que entender é que o Congresso Nacional, e aí eu acho a palavra certa, é o Congresso Nacional, não são deputados e senadores, são os dois juntos, precisam pegar essa imagem e não transformá-la em uma bandeira. Porque para isso já está comprovada a lei Maria da Penha. Ela só é uma bandeira, porque as mulheres estão morrendo. Estão sendo assassinadas todos os dias. Mostramos aqui todos os dias. Nós não podemos fazer da facada no presidente Bolsonaro a onda de surto, que vou tratar disso aqui agora, já, já. Mas o que me deixa triste e aburrecido é que, assim como eu já mostrei várias vezes e clamei por jovens que foram assassinados, vítimas, eu mais uma vez faço homenagem à família do rapaz. Esse moço que foi alvejado pela polícia, é ilegítimo, estrito cumprimento do dever legal, precisava, tinha suas necessidades. Hoje eu não sei ainda, ele tinha envolvimento com tráfico de drogas? Ninguém sabe dizer. Ninguém crava. Ninguém crava, porque ele não tinha passagem. Ninguém crava. Ele tinha envolvimento com tráfico de drogas? Ninguém sabe dizer. Passagem na polícia ele não tinha. Ele tinha algum transtorno mental? Ninguém sabe dizer. Capia. Agora, ele sabia exatamente que tinha que ter uma tinta spray para tampar as câmeras de segurança do circuito interno do ônibus. Ele sabia que precisava fazer tudo isso na frente do ônibus, porque os demais vidros laterais eram vidros insufilmes. Então, da frente não era. Então, ele tinha que passar a tinta lá. Ele foi preparado para poder produzir. E aquilo que falou o entrevistado, vocês vão ter no final do dia muita história para poder contar. Lamentavelmente, a história terminava ou terminou com a morte dele pela aplicação daquilo que está dentro da lei. Conversava ontem com uma das grandes autoridades em Minas Gerais dos Direitos Humanos. E ele disse que lamentava também o episódio, mas que entendia que o trabalho da polícia foi dentro dos limites dos deveres legais. Tá aí. O fato está posto, o fato está colocado, mas eu venho cobrando de vocês, meus amigos aí, e posições sobre esses episódios constantes que vêm acontecendo aí no nosso Brasil, debitando ou julgando uma conta sempre do surtei, tô doidão, episódios criminosos. Olha só essas imagens que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Olha só. Olha lá. Tô nervoso. E olha o que é isso aí, hein? Chebei, julguei tudo para o alto. Imagens da internet que eu coloquei para você. Todo mundo surta. Olha lá. Olha lá. Pega computador, a máquina não funciona, quebra a máquina. Em nome do surto. Em nome do surto. Em nome do estresse. Tá aí. Gente, chega uma hora. Olha lá. Ó. Ó. Imagens da internet. Está atendendo o telefone. Atendendo o telefone. Ó. Ó. A outra levantou lá. Não está querendo ouvir a conversa mais. Olha lá. Surto. O que foi, fulano? O que aconteceu? Não aguento mais sua voz. Pois é, gente. Se uma pessoa está estressada, ela pode ferir a outra? Ela pode interromper a ligação telefônica? Ela pode danificar o patrimônio? Ela pode matar? Hein? Ela pode bater nos outros? Ela pode fazer loucuras no trânsito? Ela pode? Óbvio que não. O repórter Pabllo Thiago foi às ruas, ouviu as pessoas, ouviu especialistas e eu coloco agora pra você a reportagem super importante na tela. Vem comigo. Em junho deste ano, uma mulher grávida viveu momentos de terror dentro de casa. Ela foi feita refém e agredida com um martelo pelo próprio marido, que em seguida tentou se matar. Em Ribeirão das Neves, um desentendimento entre vizinhos virou confusão em um momento de surto. Um psicólogo, além de jogar tijolos na casa vizinha, disparou várias vezes, utilizando uma arma de fogo. Já no bairro Serra, região centro-sul da capital, um homem transtornado esfaqueou três pessoas em um ponto de ônibus. De acordo com a PM, ele estava descontrolado e atacou quem viu pela frente. Acho que o surto psicológico não justifica crime algum? Não. Acho que precisa de tratamento, né? Quem faz esse tipo de coisa, né? Não pode cometer crime? Jamais. Ninguém sabe o que passa na cabeça da pessoa. Você está com um transtorno mental, você está precisando de um psicólogo, né? Tem que avaliar tudo isso antes. Outro caso de surto foi com este homem, que invadiu um imóvel na região da Pampulha. A dona de casa pensou que era um assaltante e se trancou no banheiro. Chamou a polícia, que cercou o local e prendeu o indivíduo. Ele tirou a roupa quando viu os militares. O homem foi conduzido a uma unidade de saúde. Tem que saber diferenciar o surto de um surto psicótico de uma crise emocional, comportamental, aguda mesmo, bem explosiva. Essas crises que a gente tem visto são crises mais emocionais, de comportamento, em que a pessoa normalmente está vivendo um estresse diário, permanente, intenso, insuportável. E chega um ponto que a pessoa não perde a capacidade mais de resistir ao controle disso. Para o psiquiatra, o caso do jovem, que fez 37 reféns dentro de um ônibus sobre a ponte Rio-Niterói, na manhã desta terça-feira, é aparentemente um ato de desespero, típico de uma crise emocional. Apesar de ter consciência que estava fazendo, ele não teve um planejamento consciente, assim, tranquilo, de quem está fazendo um ato normal. Ou seja, parece que é um quadro típico de quem está no desespero, de quem está no fim da linha de suportar e administrar os problemas, os conflitos, ou seja, o estresse que ele me envia. Para os casos comprovados, na incapacidade mental de responder por seus atos, a pena pode ser até mais restritiva. Pode ser realmente que seja alegado em defesa dela, que ela não tinha essa capacidade de compreender. Isso vai ser apurado através do incidente próprio de insanidade mental. E apurando-se que a pessoa é inimputável, ou seja, não tem capacidade de compreender o caráter da sua conduta, ela vai poder sofrer uma medida de segurança. Ela é isenta de pena. E caso ela seja perigosa, tem algum requisito de periculosidade, ela não vai deixar de sofrer alguma medida de contenção. Só que essa medida de contenção vai ser diferenciada. Não vai ser uma pena, porque ela não tinha capacidade de entender que aquela conduta que ela praticou era uma conduta ilícita. Nós temos que nos conhecer, primeiramente, bem. A gente tem que se conhecer bem e saber viver dentro das nossas capacidades. Quer saber uma coisa, minerada? A impressão que eu tenho é que está todo mundo sendo manipulado. Essa que é a impressão que eu tenho. Porque ontem, por exemplo, eu acompanhava de perto, todos nós acompanhávamos de perto os desobramentos desse episódio aí, e eu vi que depois que o resultado final foi alcançado, viu-se que foi mais um quilo de farinha do mesmo saco. Porque há poucos dias atrás, diretora, o Rio de Janeiro passou por situação similante. E nós esquecemos, entre aspas, na Lagoa Rodrigo de Freitas, quando uma briga de rua, alguém tentou separar uma briga de faca e tomou uma facada. E aí alguém tentou socorrer e tomou uma facada. E era um morador de rua. E a polícia teve que fazer a aula. Então, esse transtorno mental, que eventualmente pode ter acontecido em relação a esse rapaz, o transtorno mental identificado na figura do Adélio Bispo, o transtorno mental identificado na figura do Adélio Bispo, pela justiça, presta atenção, hein? A justiça disse que ele tem transtorno mental. Está fazendo com o que as pessoas... Está fazendo não. Está levando as pessoas a passarem por momentos como esse. Você está afirmando isso? Estou. Estou. Estou e estou dando a cara para a batida. Porque é assim que eu penso. Porque um homem que se propõe a apresentar a televisão tem sua opinião dele. E essa minha opinião vai ficar até que alguém me prove o contrário. Porque outro dia, e eu já encerro o meu comentário, o rapaz roubou uma viatura, o corpo de bombeiro, se eu não me engano, quando eu for para o presidente, eu tenho problema de psiquiatra. Eu não sei como eu não prender eu ainda. Lembra disso? Lembra disso? É. Eu tenho problema de psiquiatra. Eu não sei como é que vão prender eu ainda. Então, falou muito bem o professor Abiakl, o professor Rapsold, com muita propriedade. Me parece que era um surto. Não. Agora, o caldo já está derramado. Lamentavelmente, um rapaz de 21 anos, que poderia ter aí tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, poderia ter acesso a uma série de projetos sociais para poder se colocar no mercado de trabalho. Está morto. E foi morto pela maneira mais letal que a segurança pública coloca à disposição do cidadão. A utilização de um sniper, um especialista, para poder abater pessoas que produzem em terceiros danos irreparáveis, danos à vida. Lamentavelmente, essa é a história, esse é o desfecho. Vem comigo, Minas Gerais. Agora, você quer? Vamos dar uma paradinha com esse vucu-vucu todo aqui. Vamos trazer na tarde de ontem, dentro do apartamento onde ela morava. De acordo com a polícia militar, a senhora de 75 anos estava amordaçada e com sinais de violência. Acompanhe comigo, Minas Gerais. Segundo a polícia, o apartamento da vítima estava revirado e a porta com sinais de arrombamento. Jane e Meili tinham 75 anos e moravam com o marido e a filha. Ela foi encontrada amordaçada e com sinais de violência. Foi o marido de Jane que ligou para a portaria pedindo ajuda. O síndico do edifício logo chamou a polícia. Muito queridos por todos. Moram com uma filha, uma filha mais velha. E a filha trabalha. Pela informação que a gente recebeu, ela saiu daqui por volta de oito horas para trabalhar. E o marido estava com a esposa. E ele saiu por volta de, diz ele, pelo testemunho dele, saiu por volta de dez horas e foi para o supermercado. Quando foi por volta de duas e meia, mais ou menos, eu fui acionado no meu apartamento pelo porteiro aqui, informando que a esposa estava morrendo. Eu subi correndo, cheguei lá, ele estava em cima dela, tentando reanimar ela. Ela estava deitada na cama, na cama dela. E eu, assim, eu tentei identificar sinais vitais de vida, não consegui. De acordo com a informação do marido dela, quando ele chegou, ela estava amarrada. E com amordaçada, inclusive, a boca dela estava até um pouco sangrando, tinha sangue no colchão também. De acordo com informações dos vizinhos, o casal vivia aqui há pelo menos 30 anos. Os dois são chineses e tinha uma loja no centro de Belo Horizonte, que foi fechada há pouco tempo. Ainda, segundo informações do porteiro, na tarde desta terça-feira, uma pessoa esteve aqui pedindo informações do casal, mas não chegou a entrar no prédio. Teve uma pessoa procurando por volta de duas horas, o marido. Ele não estava aí. A gente até vai procurar nas câmeras para ver essa pessoa. Mas, assim, procurou, ficou aqui fora e logo depois foi embora. O condomínio tem dois blocos de 18 andares cada, onde vivem cerca de 600 moradores. O local tem dezenas de câmeras que podem ajudar a polícia nas investigações. Nós temos um porteiro 24 horas, né? A gente, a fachada aqui, ela é toda com câmeras de segurança. A gente tem estudo registrado, nós temos 48 câmeras de segurança. Os muros são altos, né? Mas como todo muro alto pode ter, pode entrar. Mas, em princípio, de acordo com o relato dos porteiros, não teve ninguém. É um crime esquisito, esquisito, esquisito. Mas a polícia vai ter que esclarecer. Porque esse prédio é aqui do lado nosso. É super seguro. Super seguro. Do lado nosso aqui, ó. Vou ter o outro negócio. Super seguro mesmo. Vamos lá, vamos esperar a polícia civil. Minas Gerais, vem comigo, vem. Eu queria chamar a atenção de vocês que... BH, aqui estou. Tudo bem, Stalin? Tudo bem, mais ou menos, né? Porque você vai mostrar uma imagem agora horrorosa, não é isso, meu velho? O que é isso, Stani? Coloca as imagens aí que vocês vão ver. Opa, isso. Eu estou pensando aqui, conversando com o Porto, e o ser humano é racional e o animal é irracional. Pois é. Me explica isso, Stani. Quem que é irracional na situação dessa aí? É porque o cavalo não deu um coice nesse boêmio, né, não? Olha, o cavalo não se move, Stani. Rapaz, que maldade, né, mano? O cara quebra o pau, olha só. O pau acaba quebrando no cavalo. Tamanha agressão. É brincadeira, é algo assim. E isso está rodando na rede social aí, não conseguimos localizar ainda, porque tínhamos que buscar, e se alguém souber quem que é essa pessoa aí... Denunciar. Denunciar, Stani. E você vê que o ser humano é maldoso mesmo. Mas o animal não revidou, né, Marcelo? Porque podia dar aquele coice padrão, né? Nossa, eu falo com você, eu sonhei aí pra esse animal revidar, viu, Stani? É, eu ia gostar de dar imagem também. Mas, Marcelo, está na hora de nós conversarmos aqui, eu e você? Vamos. Porque está na hora de buscar a nossa região centro-oeste toda, a nossa zona da mata. Toda a Minas Gerais. Está na hora de buscar a minerada todinha. Sete Lagoas. Está na sua hora de gritar. Então vamos fazer o seguinte, Marcelo, traz pra mim aqui no estúdio, deixa eu agradecer o meu estado inteiro, deixa eu buscar o meu estado inteiro, porque está na hora de gritar, ó, a melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais. É, pela sua companhia, muitíssimo obrigado, mas muito obrigado mesmo, pela sua audiência, mas obrigado ainda você que estava acompanhando o Teoros Esporte, agora segue comigo, segue com toda a minha equipe, e ao vivo hoje, Marcelo Pires. Boa tarde, Marcelo Pires. Boa tarde, Stani, Minas Gerais, Belo Horizonte, aqui estou. Sete Lagoas. Sete Lagoas. Nossa, eu tenho certeza que ia, né? Sete Lagoas, aqui estou. Marcelo, a gente estava mostrando pra todo o estado essa violência horrorosa contra o animal. Vamos colocar de novo a imagem, por favor? Coloca aí, Stani. Olha isso aí, gente. Pô, gente, olha, se alguém que está acompanhando as nossas redes sociais, por gentileza, se souber desse endereço, esse local, se conhecer esse cara... Exatamente. Dá as informações, denuncie, porque, olha, eu falei aqui agora há pouco, Stani, volto a repetir, esse ser humano aí, é racional? Absurdo, Marcelo. Porque não tem lógico um negócio desse lado. Eu queria ouvir a indignação de todos os meus amigos, nas redes sociais, sabe por quê? Porque esse local aí precisa ser denunciado. Alguém passa por aí. E agora é a força da TV, mais a força da rede social, pra poder denunciar esse cara. Ô, Stani, talvez eu esteja enganado, mas pelas imagens, pelas imagens, dá pra ver que parece que tem uma semelhança assim, e eu acredito que esse ser humano aí, esse cidadão e o animal, talvez, de repente, até dele mesmo. Ah, Marcelo, mas vou ser sincero pra você, esses caras têm que ser presos, como diz a lei. Sim, verdade. Como diz a lei. Mas se porventura, eu tô repassando isso aqui agora no estado inteiro, se você conhece essa rua, já aconteceu isso várias vezes aqui. Isso. Essa região, essa rua, essa estrada, ô, eu conheço esse lugar aqui. Por favor, é no bairro do Céu Azul? Pronto, já chegou pra fazer. Já chegou, já tem informação importante. Então tá aí a denúncia feita nossa aqui, a polícia de proteção ao meio ambiente, proteção aos animais, por favor, hein? Não é no bairro do Céu Azul, nem é em BH. Já chegou a informação aqui, mas tá truncada. Então você, por favor, continue me ajudando, me ajudando, por gentileza, aonde é que aconteceu essa maldade, tá? Porque nós precisamos definir isso aí. Mas vem comigo, vem comigo, vem pra cá. Olha só, confusão, mas é confusão, se tiver um pedacinho da confusão aí, eu queria até colocar. Olha isso aí. Confusão que aconteceu em acampamento de ciganos. A polícia militar, meus amigos, recebeu a denúncia de uma briga entre eles e que parte do grupo estaria sendo ameaçada. Chegando no bairro do Céu Azul, aqui em BH, a polícia prendeu dois homens e apreendeu duas armas. É destaque meu pra você agora. Vem comigo, Minas Gerais. A operação da polícia militar é para cumprir mandados de busca e apreensão no acampamento cigano. As viaturas chegaram cedo e cercaram a região. Os policiais estão dentro das casas de alvernaria e também nas barracas aqui ao lado. Nessa casa, logo aqui à frente, duas pessoas foram presas. Duas armas foram localizadas na casa de pai e filho que vivem aqui há mais de 20 anos. A denúncia que chegou à polícia militar é de que um vídeo circulava em que esses homens estariam ostentando armas. Esse vídeo, quem fez, foi um cigano lá de São Paulo. Ele tem o apelido de biscoito, mas o nome dele é Claudio. Ele é cigano? Ele é cigano. Ele fez a ameaça para os meninos e os meninos respondem a ameaça. Que, além de tudo, esse tal de Claudio, ele é um estrupador. Ele estrupou uma fia dele deficiente. O vídeo citado pela cigana em que as ameaças foram feitas é esse. Aí, ó, a sua riqueza que está aí. Aqui também tem mais que saber, compadre. O homem conhecido como biscoito não aparece, mas exibe a arma e desafia os desafetos. Olha a máquina que está enfiando. Deu... Em resposta, pai e filho também fizeram uma gravação e postaram em redes sociais. Nas imagens, eles mostram dinheiro espalhado e duas pistolas calibre 380. Gilberto e Felipe Damaral não escondem o rosto. As ameaças ostensivas, né, exibindo armas, mas não diziam nomes. Então, não sabemos ainda para quem eram direcionadas essas ameaças. Os dois homens presos foram trazidos aqui para essa viatura da polícia e na casa deles é que foram encontradas as armas segundo os policiais. Ai, minha e minha, todas as duas é minha. Eu comprei já tem muitos anos, é de tempo que é minha. Tentei porque eu tenho amizade com um cara lá em São Paulo e é isso, é isso. Você filmou rápido? Firmei, firmei. Mas é lá em São Paulo, né? Aqui também você tem desafeto? Não. Não, é só em São Paulo. Aqui tem, não. É que a gente anda assim em São Paulo, então tem que ter minha exame é para isso. Só para vocês estarem presos aqui, tudo bem? Você vai assistir aí a reportagem aí, você pode ter certeza que você está perdido com nós. O líder dos ciganos e o filho negaram o envolvimento com o tráfico de drogas, mas admitiram o uso. Fumar um baseadinho, eu fumo. Eu não gosto de admitir nada. Comigo não tem a minha missa de corpo presente. Eu fumo um baseado, eu fumo. Com a boca cheia de dentes dourados, Gilberto Damaral pediu aos policiais que não levassem o ouro da família. Os ouro é herança nossa. As armas, tudo bem, mas os ouro eu quero, ou seja, dar essa força para deixar o nosso ouro. No acampamento cigano moram cerca de 20 famílias. De acordo com a PM, todas as casas foram vistoriadas. Deixa eles olhar, entendeu? E não acharam nada. Não, não acharam não, viu? Os homens presos foram levados para a delegacia e vão responder por posse legal de arma. sem melhorar os outros, você está perdido. Não vai vir o que aconteceu com você. Desce na casa. Se você desce, meu luto, você está perdido. Está perdido. Desce na casa. Vocês estão ouvindo o cliquezinho da arma, hein? Põe de novo ouvir essa parte final. Não, está aí. O cara está atirando. A disposição, a coragem. Meus amigos, a disposição, a coragem. Estou falando desse fulano, desse beltrano, não. Eu só queria que você prestasse atenção. Pode colocar para mim. Se você descer, meu luto, você está perdido. Está perdido. Desce na casa. Desce na casa. Se você desce, meu luto, você está perdido. Aí, quando eu falei no princípio, às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas você está se antecipando ao comentário. Para mim, isso aqui tem nome. Isso chama barbárie. Põe de novo a ameaça. Ou melhor, a resposta é a ameaça. Põe de novo para mim, por favor, Dani. Agora eu vou dar trabalho à minha equipe. presos. Presos. Dentro da viatura da polícia. Ele não volta atrás. Ele não volta atrás. E mantém a ameaça. Chamar de ameaça é porque ele não praticou. Ele mantém a ameaça, ele mantém o recado. Ele mantém o recado. Eu estou falando que esse senhor é AB ou ele é bandido, eu não sei. Não, ele está preso. É a imagem que fala por si. preso na presença da nossa equipe, na presença da polícia, dentro do pote. Ele vira e fala assim, você vai ver o vídeo, você vai ver a reportagem. Põe aqui para mim. Baseadinho, eu fumo. Eu não gosto de mentir nada. Comigo não tem na minha missa de corpo presente. Eu fumar um baseado, eu fumo. Com a boca cheia de dentes dourados, Gilberto Damaral pediu aos policiais que não levassem o ouro da família. Os ouro é herança nossa. As armas, tudo bem, mas os ouro eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero dar essa força para deixar os nossos ouro. No acampo. Agora, pega para mim, Dani, na hora que ele fala com o cara assim, você vai assistir esse filme, é antes dessa parte aí. Você vai assistir esse filme. E eu estou te mandando um recado. Acha para mim aí. Só queria chamar a atenção, com todo o respeito que tem, a admiração que tem, por sua excelência, o presidente da república, Jair Bolsonaro. Se o senhor achar que tem que acontecer coisa pior que isso aqui, só me avisa. Eu vou ver se eu não dou uma voltinha lá na minha querida, no Pangarito, lá no Genópolis, na Serra do Gavião, porque lá eu tenho certeza que lá é esse aí. Vamos lá. É isso, é isso. Você filmou? Fim mês, fim mês. Mas ela é em São Paulo, né? Aqui também você tem desafeto? Não. Não, é só em São Paulo. Aqui tem não. Ela é rechando assim em São Paulo, então tem que ter minhas armas para isso. Só para você estar indo preso aqui, tudo bem? Você vai assistir aí a reportagem aí, você pode ser perdido com nós. O líder do... Dentro do pote. Preso. Mandando recado para o outro falando que está perdido. Agora eu quero ouvir sua excelência, presidente da república, que tem todo o meu apoio na fala quando ele diz que tem que colocar a lei para funcionar. Presidente, por favor, o senhor toca a palavra. Eu quero dar exclusividade de licitude para o policial para o agente. Ou a gente bota ali ao lado das pessoas de bem ou vira uma barbárie no Brasil. Se tiver como piorar sobre a vida, por exemplo. Porque eu vou ser sincero para o senhor. O cara preso dentro do pote mandando recado que vai acertar as contas com o outro em São Paulo, se isso não é barbárie, acabou para mim. Hein? Se isso não é barbárie, acabou para mim. Mas tem coisa pior. Não, eu não sei se é pior, não. Eu não sei como é que ele tem gente, em geral, que consegue dar notícia que eu vou dar para vocês agora. Ontem, estava chegando aqui na TV Oterosa, aí eu desço uma ruazinha estreitinha, eu pego a Fonso Pena, viro à direita assim, não sei como é que eu não vou naquela, acho que é a Tupiça, depois viram para pegar o viaduto de Santa Tereza. Como é que eu não quero a rua? Na esquina, é um local onde ficam várias pessoas com histórico de cidadão de rua, morador de rua. E tinha uma senhora, seus cinquenta e poucos anos, que estava só de calcinha, só de calcinha. E o rapaz tinha acabado, isso era oito e pouco da manhã, nove horas da manhã. Nove e pouquinho da manhã. Aqui, olha, na Tupiça, esquina com a Cischa Tobreanda, o viaduto de Santa Tereza. Ela estava com a calça riada até o meio da coisa, rindo, completamente atordoada, completamente alucinada, rindo. E o rapaz, nove horas da manhã, ninguém me contou, não. O rapaz subindo as calças e andando, subindo, no sentido Rua da Bahia. Se a gente não tem mais nada para acontecer, não. E isso tudo aconteceu, e ela rindo, atordoada. Aí, eu abro os jornais hoje e leio a notícia o seguinte, uma idosa tem metade dos pés comidos por cachorro. É, essa notícia destaca no portal Live. Vem comigo, não é verdade? Está aqui, ó. Live.com.br Uma mulher, uma senhora de 69 anos, está em situação de abandono, vivendo entre lixos. Segundo os bombeiros, esse incidente ocorreu no bairro Calafate, na região oeste de BH. Tá? Isso aconteceu aqui em Belo Horizonte. Uma idosa de 69 anos, que está em situação de abandono, teve a metade de um dos seus pés comidos por um cão nessa terça-feira, segundo o corpo dos bombeiros. Ela vive entre lixos e alguns cães em um apartamento no bairro Calafate, região oeste de BH. Ainda segundo as informações da corporação, o cachorro foi contido, levado pelos bombeiros militares, e a polícia militar foi acionada para evitar se havia maus-tratos. Enfim, a mulher foi encaminhada para o Hospital João 23 e ainda não há informações sobre o estado de saúde dela. Mas vê se eu consigo explicar para vocês isso. Para para poder conversar comigo um pouquinho. Hein? Ô, Marcelo Pires. Fala, Stanley. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai bater esse pingue-pongue de forma muito rápida, mas eu conversava com o meu querido Anderson Porto, que está comandando as imagens com você aí. Certo. O grau de anestesia é tão grande, né? Não se sabe dizer por que que isso aconteceu, como isso aconteceu, que a pessoa tem... Rapaz, eu estou na roça, eu espeto o pé no espinho, eu faço o escândalo danado. Ô, Stanley, é isso que nós iríamos... Estávamos falando aqui, eu e o Porto. Se você pisa em um espinho, você já sente dor absurda, né? Agora imagina arrancar pedaços, o negócio é muito... o cachorro vai lá dar uma mordida. É, e esse detalhe, né? E como que a pessoa chega numa situação dessa? Uma situação de miséria, uma situação de realmente uma anestesia, não é no dedo não, é no corpo todo, né? É, é uma anestesia... É... Espiritual, quase, emocional, sei lá, é uma letargia. E a única coisa que pode anestesiar a pessoa na situação dessa aí, na estenil, é lamentar, mas é a própria droga, né? É, a tendência natural é um apagão gerado por alguma substância que eu estou presente. Então, para eu suponho eu, não estou fazendo pré-julgamento aqui, não. Claro, claro, nós estamos fazendo um comentário, né? Mas as linhas de raciocínio nossa nos conduzem a isso. Direciona para isso. É, nos conduzem a isso. É um apagão produzido por alguma coisa, uma substância qualquer, não é possível. É, verdade. Porque a droga pode ser o excesso de comprimido. Exatamente. O excesso de comprimido. A cachaça, a maconha, o crack, a cocaína, né? Isso tudo pode levar a pessoa a ficar anestesiado o corpo todo. A ponto, a ponto de um cachorro chegar e ir mastigando o pé dela devagarzinho. E é interessante que o que chama a atenção dessa matéria é justamente por ser uma pessoa idosa. É, é. Então, mas vamos esperar mais desdobramento. Tenho certeza absoluta que o Portalai traz esse destaque para nós. Mas vamos esperar desdobramento disso, porque não é possível que nós vamos entregar em jornalistas, com todo respeito à nossa categoria, nós vamos entregar essa notícia como se fosse mais uma, né? Não podemos, né? É, eu estou me colocando como jornalista, apesar de da colega lá falar que eu não sou. Eu estou me colocando na condição. Mas hoje eu sou comunicador. Eu queria perguntar para vocês, será que alguém pode falar e perguntar para mim? Como é que um cachorro come metade do pé da senhora que não está percebendo nada, hein? Ô, ô, Pois não, Marcelo, você. Oi, será que nós vamos ter uma resposta técnica? Boa. Resposta técnica? Téssima. Uma nota técnica? É, eu só quero avisar o seguinte, não adianta mandar um equipe para ver o que aconteceu, não, porque o pé já foi comigo. Já foi. Metade dele já foi. Marcelo Pires, muito obrigado mais uma vez, viu? Ontem, nós tivemos aí esse embrólio todo da ponte Rio-Niterói. Marcelo Pires, que história é essa, rapaz? É bang bang, é? Isso aconteceu lá em Carmo do Cajuru. Carmo do Cajuru. Isso, 23 cabeças de gado foram roubadas. Rapaz, você sabe o que é 23 cabeças de gado? É, é, é relativo, o negócio. Não dá para colocar no bolso e levar, não, senhor. É, não tem como não, e na verdade, como que some, como que, como que eles levaram esses gados? Tem que ser um caminhãozão, olha o tamanho, olha o tamanho do gado aí, olha aí. Ó, vai isso? Olha a situação, na verdade, isso aconteceu em Carmo do Cajuru, é, isso, região centro-oeste do estado, foram, olha só, 23, garote entre 7 e 9 arrobas, isso. Todos com marca registrada no quarto traseiro. Tem a marca, a letra é M, viu? Ô, Marcelo, 170 conta rouba, então para fazer a conta aí, 9 vezes 170 reais, vezes 23, é o prejuízo que o dono da, da, da propriedade levou. Mas, você está entendendo, eu estou imaginando aqui, foi levado, pensa aí, com 23. É uma carreta para levar. É uma carreta, então, esse assalto aí, esse roubo aí, ele foi muito bem planejado, pensado, e assim, será que ninguém viu nada? Ó, eu só quero falar para vocês o seguinte, aqui, o Walter Osaleta há pouco tempo atrás, Marcelo Pires, mostrou que em Vespasiano, nós chegamos a receber, inclusive, policiais do Ceará, que vieram aqui, em Vespasiano, para poder ver como é que funciona o patrulhamento rural. Então, está na hora de, seu excelente governador do estado, pegar a expertise aqui de Vespasiano, e levar lá para a região centro-oeste, em Carmo do Cajuru, porque lá, a minha poliçada, certamente, pelo número muito pequeno de policiais que estão lá, estão precisando fazer a implantação imediata, se já não estão funcionando, está funcionando de maneira precária, não tenho dúvida, se não, não aconteceria esse roubo, né? Está na hora de implantar o patrulhamento rural, com muita força em Carmo do Cajuru, né, Marcelo? Está ali, a proprietária está nessa situação, que ela não tem informação nenhuma, é isso aí, região Carmo do Cajuru, região centro-oeste de Minas Gerais, Marcelo, muito obrigado. Vem comigo, minerado, olha só, você quer ficar por dentro do que acontece em Minas e no mundo, através de um jornalismo de verdade? Olha só, nós somos premiados internacionalmente, em um dos quatro veículos brasileiros, que integram um projeto do Google, para impulsionar o setor de assinaturas digitais. Você acompanha em tempo real, as notícias produzidas pela nossa redação. Para você ler à noite, acione o modo noturno, você vai ter muito mais conforto, e não vai prejudicar o seu sono. O aplicativo vai notificar você, quando o modo noturno puder ser acionado. Configure o tamanho da fonte, para uma leitura agradável, salve as matérias para ler depois, busque os conteúdos de acordo com os seus colunistas favoritos, receba notificações das principais notícias, compartilhe notícias da sua plataforma preferida, e muito, muito mais. A informação e o entretenimento andam lado a lado aqui, no Estado de Minas. E o melhor, o download de toda essa plataforma é gratuito, então não perca tempo, fique por dentro de tudo que acontece no mundo, com o aplicativo do Estado de Minas, aí no seu smartphone. Foi realizada na manhã de hoje, a audiência de custódia do motorista, que dirigiu o caminhão, que esmagou o carro, e provocou a morte de uma senhora, no bairro Santo Antônio, aqui na capital. Marcelo Pires, audiência de custódia, qual foi o resultado dessa audiência? Foi concedida em liberdade, provisória do motorista, chamado Ricardo Maciel Pereira, 57 anos. Havia sido preso após ignorar a proibição de circulação de caminhão na rua Professor Aníbal Matos. Para a Polícia Civil, ele pode responder por homicídio, como dolo eventual, por ter consciência do risco de operar a caçamba em via proibida. Pois é, Marcelo, a gente estava acompanhando de perto aqui, falávamos disso, e ontem também discutia com a autoridade. No Brasil, quem mata, e eu não peço licença à família do senhor, não o conheço, o entrevistado que foi com o Etel Correa disse que é um homem decente, um homem honesto, mas desobedeceu a lei. Desobedeceu a lei. E vai pagar as suas consequências. Tem que pagar, só que vai pagar de acordo com uma lei muito fraquinha. Porque desobedeceu a lei, desobedeceu a placa de proibido trafegar com o caminhão ali, e ainda assim, desobedeceu a lei, achando que ele poderia fazer. Agora, dados do Detran, Marcelo Pires, indicam que o perigo de caminhões em locais proibidos é mais comum, muito mais comum do que parece. Já são mais de mil multas, somente no primeiro semestre de 2019. Ou seja, um caminhão é flagrado em área proibida a cada quatro horas em BH. Isso é destaque aonde? Do portal Y. Tá aqui. Daqui a pouco eu já chamo o Marcelo novamente. Tá aqui, ó. Com radares, com radares, flagrantes de caminhões em áreas proibidas disparam na capital. Eu só queria chamar a atenção dos meus amigos que radar nunca fez com que alguém obedecesse limite de trânsito. Expedição de multa com radar móvel nunca salvou a vida de ninguém. Meu querido, meu querido amigo Pabllo Thiago, que vai estar comigo no vivo também aí essa semana, meu parceiro aqui de trabalho, diz isso, Stanley. Eles têm medo da pessoa, não têm medo da lei. Tá aqui, ó. Os números de desrespeito, infrações de tráfico pesado por ano, ninguém tá nem aí, velho. Hein, presidente Bolsonaro? É a barbárie. Marcelo Pires, como você? Tá ali, na verdade, conscientemente, né? A pessoa olha, vê a sinalização e mesmo assim corre o risco. Então, se ele tem essa ousadia de correr esse risco, ele tem que aguentar também as consequências, né? Pois é, a minha crítica, Marcelo, a minha crítica, e você vai entender o que eu vou dizer de forma muito simples. É proibido dirigir embriagado, ok? Sim. É proibido beber e dirigir, ok? Ok. Quem bebe e dirige assume absolutamente o risco. Então, não é dólar, é vontade. É vontade. É proibido trafegar com caminhão aqui no bairro Santo Antônio, ok? Ok. Então, não pode. Se tá lá, tá explícito que é proibido. E a pessoa faça porque ela quer correr o risco. Aí, não... Ah, mas eu não tive a intenção de matar. Lamento. Lamento. É pelo contrário, né, Stanley? E com todo o respeito que nós temos que ter com o motorista aí, mas a intenção é inversa. Se sabe do risco e tá assumindo, a lei fala que não tem intenção. Aqui, ó, você tem no portal Y o mapa, né? Confira os corredores de acesso ao hipercentro incluídos na restrição ao tráfego pesado. Então, no portal Y você fica sabendo aonde você não pode passar, viu, caminhoneiro? Agora, traz pra mim aqui. Me dá a imagem do carro amassado, por favor. Por favor, Dani. Por favor, coloca o carro amassado aqui. Não pode. Não podia. Antes. Não pode hoje. Não poderá amanhã. Morreu essa senhora. Aí vai falar comigo que não tive a vontade? Ah, não, não tive a vontade não, você tá louco? Você tá louco? Eu não tive a vontade não. Tá. É a placa. Põe a placa aqui na tela pra mim. Põe a placa. Põe a placa. Não, eu tô passando. E essa placa aqui? Ah, meu senhor, com todo o respeito que eu tenho, senhor, e sua família, e essa placa aqui? Responde pro senhor. E essa placa do proibido pra chegar com o caminhão aqui? O senhor não viu? O senhor não conhecia? O senhor jogou de lado? Por que que o senhor desobedeceu? Sabe por quê? Porque a barbárie já está estabelecida no nosso país? Mas os nossos congressistas estão achando que tá tudo certo. só posso pensar assim. Vem comigo, Minas Gerais. Eu quero dar pra você... É isso aqui que é impressionante. Põe na tela pra mim. Tá aqui, ó. Raio cai a poucos metros. Um professor universitário que escapou por um pouco de ser atingido por um raio nos Estados Unidos. Olha que doideira! Deus, Olívio Guadra! Rapaz! Eu vou ser sincero pra você. Aí eu pergunto pra você. Não tem um momento mais adequado pra eu te fazer essa pergunta do que esse agora aqui. Olha lá. Ó. Olha pra isso. Você sabia que existe plano funerário? Vamos agora pra alterose agora com Jacinto Salviano. Um beijo pra Minas Gerais. É isso aí. Um abraço pra toda Minas Gerais. Fica com Deus. Um beijo pro Jacinto Salviano. É com você agora, Jacinto. Até mais! Obrigado.